Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Seminário Regional da Agroindústria Familiar é realizado em Bento Gonçalves. Mãos para a Liberdade, um projeto desenvolvido no Presídio Regional de Pelotas, incentiva a produção rural. No quadro Emater responde como fazer um biodigestor para uso na propriedade. Na janela rural você vai ver como substituir fertilizantes químicos por naturais para diminuir os custos na produção de coco e ajudar na conservação do meio ambiente. Oitava edição da Feira Estadual das Sementes Crioulas e Tecnologias Populares é realizada em Canguçu. E na receita da semana um docinho à base de feijão branco, para comer sem culpa. Você é o nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. A Emater e Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves realizaram o primeiro Seminário Regional de Agroindústria Familiar com apresentação de programas e projetos desenvolvidos pelo município e pelo Estado. Uma das formas de agregar valor é transformar os produtos do campo em alimentos. Como oportunidade de levar essa transformação de alimentos para a questão econômica, de ter na transformação uma alternativa de ganho para a propriedade rural, a Emater tem trabalhado junto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo com o Programa Estadual da Agroindústria Familiar. Este programa tem um foco bastante grande nos processos de implantação e legalização de agroindústrias para que esta seja uma alternativa da agricultura familiar em termos de geração de valor, de renda para a propriedade rural. A Serra Gaúcha conta atualmente com 166 agroindústrias legalizadas. E Bento Gonçalves é o município com o maior número, 32. Esta comercializa na propriedade e na feira do produtor do município alimentos com identidade cultural. A agroindústria surgiu assim porque eu já tinha uma filha que fazia, aí ela casou, foi morar na casa do esposo, aí quando o Maico casou ele resolveu seguir o que minha filha fazia, e então a gente começou a fazer, mas aí começou, a gente teve que fazer os papéis para poder, a gente começou tudo fazendo certo, né? A gente construiu da maneira que era necessário, como é que posso dizer, a gente regularizou tudo, né? Deixou tudo como precisava ser feito para a gente poder trabalhar sossegado e também ter um produto bom, né? De qualidade. E o que mudou para vocês no agro? É, é uma boa ajuda, né? Financeira e também é uma maneira de a gente ficar trabalhando, porque no caso assim, como a gente trabalha na agricultura, meu marido, meu filho, a gente não ia, então a gente começou a fazer, né? Para não... Para ter uma renda extra, para ter alguma atividade também para fazer. E aí chegou a Imater e disse, por que você não faz uma agroindústria? Porque tinha bastante perda de frutas, né? Principalmente o pêssego. O pêssego, se você não colher e já vender, o dia seguinte ele já está com uma manchinha, ou uma coloração feia, né? Aí começou, então, fazer essa... E nesse meio tempo também apareceu o Caminhos de Pedra, que é um roteiro turístico, que nós tínhamos para quem vender, porque não adiantava produzir e não ter onde vender. Então surgiram as duas coisas ao mesmo tempo, né? O apoio da Imater, o incentivo, para não ter tanta perda de frutas, aproveitar essas frutas, e apareceu o Caminhos de Pedra, que é onde tinha que a gente trabalha com turismo, que a gente tem para quem vender, né? Então aí a gente começou a fazer, mas isso tem mais de 20 anos, né? Na época você fazia à mão, taxa de cobre, que hoje em dia a vigilância nem permite mais, né? Mas tudo se começa aos pouquinhos, depois foi modernizando, compramos um taxa, então, de inox, que ele se mexe sozinho, né? Você liga na luz, então ele cozinha sozinho, né? Então menos trabalho também, né? E assim surgiu, né? Foi indo e cada vez mais, cada vez mais. Foi aparecendo as feiras também, né? Que daí vai... A coisa roda mais... Mais vendas, mais procura, né? Conhecimento das pessoas pelos produtos. Que daí nós temos apoio, né? Em matéria, FETAG também, né? Nas feiras, governo, prefeitura, né? Então tudo é uma ajuda, tudo é uma corrente, né? E Bento Gonçalves possui um diferencial nessa área, um programa municipal de apoio à agroindústria familiar, que se soma ao programa estadual. Dentro dessa política pública municipal, consta um trabalho muito importante para o registro desses estabelecimentos. Hoje nós trabalhamos em conjunto, EMATER, Secretaria da Agricultura e Vigilância Sanitária, coordenando e orientando, né? Então os agricultores que têm interesse em colocar uma agroindústria. Desde a parte da questão sanitária, que é um dos maiores impeditivos, digamos assim, principalmente quando se fala em produtos de origem animal, né? Então nós trabalhamos juntos, junto, em conjunto, essas três entidades, orientando, né? Da melhor forma possível para que o produtor consiga fazer as adequações que a legislação define. Além disso, as questões ambientais e as questões tributárias. O município também deverá ser o primeiro no Estado a regularizar agroindústrias de vinho colonial, como a da família Flâmia, que já tem o nome, Piccola Cantina. O projeto piloto de registro do vinho colonial é resultado de um trabalho que iniciou em 2010 e que passou por várias etapas, desde a qualificação da matéria-prima e elaboração do produto, até a aprovação da lei do vinho colonial, entre outras ações. O projeto de registro dos vinhos coloniais só se viabiliza através do Programa de Agroindústria do Estado. Por quê? Porque hoje o registro, a IN-17, permite que o registro seja feito com CPF, o número da DAP. Com isso, ele tendo adesão no Programa de Agroindústria, através do registro com CPF, ele passa a ter o direito de vender com talão de produtor. Então, esse é um dos grandes diferenciais. Outro diferencial bastante grande é a questão do licenciamento ambiental. Ele pode ser feito via programa, o que facilita, principalmente, o trâmite da burocracia, ou da papelada. Foram várias etapas que foram vencidas e agora a gente está finalizando o passo a passo que realmente norteia aquele agricultor ou aquele técnico para seguir as normas e as leis existentes com a finalidade de obter o registro. Nós temos um projeto piloto que foi implantado neste ano aqui em Beto Gonçalves, onde 11 empreendimentos, a nossa expectativa é que até o fim do ano eles já obtenham o registro. A oitava edição da Feira Estadual das Sementes Crioulas e Tecnologias Populares foi realizada em Canguçu. O evento que acontece a cada dois anos valoriza a agricultura familiar, as expressões artísticas e culturais dos povos da região e fomenta a sustentabilidade ambiental. Música Além dos dias ensolarados, a população de Canguçu teve outro motivo especial para sair a passeio. A oitava edição da Feira Estadual das Sementes Crioulas e Tecnologias Populares aconteceu no Ginásio Municipal com uma série de exposições, comercialização de produtos da agricultura familiar e apresentações culturais. A feira já vem sendo pensada, ela sempre acontece de dois em dois anos aqui no município, já está na sua oitava edição, então já é tradicional no nosso município. E ela começou a ser pensada em agosto de 2016, então já foi uma construção de mais de um ano para nós estarmos chegando nesse resultado hoje aqui, de entidades parceiras, tanto do setor público quanto entidades da sociedade organizada, ligada à agricultura familiar, que promoveram o evento. Para nós estarmos aqui hoje e defender esta causa da feira, das sementes, da agroecologia é significativamente importante. Uma, porque nós nos originamos desse meio e outra, porque entendemos que somente desta forma nós vamos estar conseguindo manter um ambiente, manter um espaço para as nossas crianças, para os nossos jovens estar conseguindo um alimento mais saudável, um alimento que garanta saúde para eles também. O evento recebeu visitantes de diversas partes do Estado, como os estudantes universitários que participaram do segundo acampamento da Juventude Rural. Além disso, contou com exposição de animais, artesanato e com novidades para a produção rural que foram apresentadas nos espaços da Embrapa Clima Temperado e da Emater. Para a Emater, que trabalha na assistência técnica das pequenas propriedades rurais, onde a predominância é da semente crioula em muitas destas, para nós, a gente tem uma importância poder estar presente nesse evento, não só como apoiador, mas também na comissão organizadora, porque esse evento faz com que se preserve as nossas sementes, as sementes que vêm dos nossos antepassados, muitas dessas sementes que já serviram para a produção de outras sementes melhoradas, mas que essas sementes que existem hoje ainda nas pequenas propriedades são de extrema importância para a manutenção da biodiversidade no nosso meio rural. As pessoas estão envelhecendo e precisamos dessa sucessão familiar e a sucessão familiar do jovem, esse jovem que vem tomar conta dessas propriedades, ele tem que resgatar essa semente, resgatar o uso de plantas medicinais, resgatar essa semente que vem dos seus antepassados, que é uma semente que já vem adaptada ao clima, adaptada àquela propriedade. Esses agricultores dessa região especial aqui de Canguçu têm essa dádia de poder, ao longo das gerações, ter guardado as suas sementes, suas mudas, e isso é de uma riqueza fundamental para um país, um país mega diverso como o Brasil, e que trabalha justamente essa lógica cada vez mais pautada pela sociedade de produzir alimentos com bases saudáveis. Aqui nós temos um espaço de produção a partir das sementes criolas, um trabalho muito forte que os guardiões e sementes fazem ao longo das suas gerações, incluindo agora os guardiões mirins, de preservar essas sementes, esse material genético, conviveu ao longo das gerações com as mudanças do clima, com as pragas, com as doenças, portanto, é uma genética que pode produzir muito bem, com menos dependência dos insumos, que hoje o Brasil é um país grandemente importador de insumos, portanto, esse é um trabalho que precisamos cada vez mais valorizar. O município de Canguçu, ele é a capital da agricultura familiar e ele congrega várias diversidades, nós temos aqui no município o maior número de comunidades quilombolas registradas, nós temos um grande número de assentamentos rurais, nós temos mais de 14 mil pequenas propriedades rurais e essa diversidade toda hoje ela se congrega aqui nesse evento organizado pela Cooperativa União e pela União também das associações do município de Canguçu, então a gente tem aqui um pouco de toda essa diversidade, a gente consegue nesse período, nessa organização, através da sociedade civil e também com um pouco de apoio do poder público, a gente consegue dar destaque a toda essa potencialidade que o município de Canguçu tem. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 36,74 com queda de 1,32%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 132,78 com aumento de 0,32%. O milho, saca de 60 quilos foi negociado a R$ 25,34 com elevação de 1,77%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 61,08 com aumento de 0,84%. O sorgo granífero saca de 60 quilos foi vendido a R$ 20,07 sem variação. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 30,07 com queda de 1,02%. No próximo bloco Mãos para a Liberdade um projeto desenvolvido no Presídio Regional de Pelotas incentiva a produção rural e no quadro Emater responde como fazer um biodigestor para uso na propriedade.